Você olha pela janela e vê as árvores se movendo descontroladamente. Os ventos são tão fortes que carregam praticamente qualquer coisa na rua. Também está chovendo muito. Você está dirigindo o mais rápido que pode, mas de repente seu carro para. Você já ouviu os termos tufão, ciclone e furacão, mas provavelmente não sabe diferenciá-los. O termo científico oficial para todos os três é tempestade tropical. Embora sejam praticamente a mesma coisa e se formem da mesma maneira, eles são diferentes dependendo de onde ocorrem. Furacões são os que se formam sobre o Oceano Atlântico ou o leste do Oceano Pacífico. Ciclones tropicais atuam como turbinas de motores gigantes alimentadas pelo ar quente e úmido, que se formam apenas sobre corpos quentes de água do oceano perto do Equador. O ar quente e úmido ao redor do oceano sobe e deixa o ar de baixa pressão perto da superfície. Por sua vez, o ar abaixo fica úmido e quente e também sobe. O ciclo continua com o ar quente empurrando para cima e pressionando-o de baixa pressão perto da superfície, apenas para subir com o ar quente e úmido. Quando o ar quente e úmido esfria, ele forma nuvens. Essas nuvens criam as tempestades tropicais que tememos. As tempestades giram da mesma forma que a Terra gira. Assim, tempestades ao sul do Equador giram no sentido horário, e aquelas ao norte giram no sentido anti-horário. O olho da tempestade acontece quando ela gira tão rápido que realmente fica visivelmente clara no centro com baixa pressão do ar. Mas você teria que olhar de cima para enxergar isso, o que é super arriscado. Tempestades tropicais normalmente se movem a cerca de 60 km por hora. Ciclones tropicais são muito mais velozes, cerca de 120 km por hora. Eles também são conhecidos como furacões. Se você estiver no extremo do polo norte ao sul, a rotação da Terra parecerá parada, mesmo que todo o resto do planeta esteja experimentando dia e noite. Nos polos, você tem noites e dias muito longos que duram meses. No Equador, o tempo se move junto com a distância ao redor do planeta, que tem cerca de 40 mil quilômetros de comprimento. O efeito Coriolis faz com que os padrões de vento que viajam longas distâncias ao redor da Terra pareçam se mover em uma curva em vez de uma linha reta. E devido à forma única do planeta, as velocidades são diferentes. Isso também afeta a força de Coriolis e furacões. Como não há curvatura do caminho do objeto medida em relação à superfície da Terra no Equador, a força de Coriolis é igual a zero. A formação de furacões depende da água morna profunda do oceano. Tudo acontece nas camadas médias úmidas da atmosfera, com uma atmosfera fria no topo. Também é preciso um pouco de vento baixo e algum distúrbio superficial. E pode-se estender cerca de 480 quilômetros de distância de um grande corpo de água onde está o centro de um grande furacão. O bom é que os furacões ficam mais fracos quando atingem a Terra, porque a água morna no meio do oceano não está dando a ele o combustível que precisa para se alimentar. Mas ainda trará uma quantidade sustentável de danos com os ventos fortes e a chuva. Em 1900, um dos maiores furacões se formou perto da América Central e do Golfo do México. Em seguida, foi até a Flórida e o Texas, e é considerado o furacão mais devastador da história dos Estados Unidos. Foi detectado pela primeira vez em 27 de agosto e durou muitos dias. Quando chegou à costa do Texas, a tempestade havia se transformado em um furacão de categoria 4. Furacões são categorizados em velocidade e intensidade do vento, usando uma coisa chamada escala de Safir Simpson. Existem cinco categorias diferentes, de 1 a 5, sendo 1 a mais fraca e 5 a mais forte. Um furacão de categoria 1 tem vento se movendo entre 119 e 153 quilômetros por hora. Você pode esperar que algumas árvores sejam arrancadas e trailers sejam destruídos. Pode causar algum dano à parte exterior de uma casa e causar grandes quedas de energia. Furacões de categoria 5 atingem mais de 250 quilômetros por hora e não deixam nada em seu caminho. Eles podem até remover alguns prédios das suas fundações. E como os ventos são mais rápidos, há mais danos ao redor de seu raio. Outra coisa a se esperar são muitas inundações. Os habitantes de Galveston tiveram menos de 4 dias para se preparar para a tempestade que chegou, que se estendeu até os estados de Oklahoma e Kansas, com inundações repentinas de 6 metros. O grande furacão então chegou às grandes planícies, se virou para os grandes lagos, New England e chegou ao sudeste do Canadá. A tempestade foi tão poderosa que mais de 3.600 casas foram danificadas, embora fossem fortes o suficiente para resistir à tempestade. Considerando os números populacionais daquela época, é o equivalente a centenas de milhares de casas destruídas, se não milhões. O dano total a propriedades foi de cerca de 30 milhões de dólares na época, o que seria muito mais agora devido à inflação. Após a devastadora tempestade, a população de Galveston construiu uma estrutura de defesa costeira de 6 quilômetros, e elevou todo o nível da cidade em quase 5 metros. Posteriormente, eles elevaram as estruturas de defesa costeira para 16 quilômetros por precaução. Se uma tempestade como a de Galveston acontecesse nos tempos modernos, não haveria lugar suficiente para todos se protegerem. A população aumentou significativamente em todas as áreas atingidas pela tempestade de 1900. Então, imagine-se sentado em seu carro e recebendo as últimas notícias. Dizem que uma tempestade acabou de atingir o Golfo do México e a leste dele, perto de Cuba. Não é grande coisa, já que você está no Texas. Então, você dirige de volta para casa. Há muitas pessoas em postos de gasolina e supermercados. A notícia agora afirma que a tempestade provavelmente ganhará impulso e atacará exatamente onde você mora. Ok, agora é hora de entrar em pânico. Você quer pegar algumas coisas para se preparar para a tempestade que está chegando, mas todas as prateleiras já estão vazias. Todo mundo está empurrando uns aos outros como em um show de rock. Você pega o que consegue encontrar e volta para o seu carro. Você tem a sorte de comprar alguns galões extras de gasolina por precaução. Você dirige de supermercado em supermercado para tentar pegar algumas coisas, mas está sem sorte. Finalmente, encontra um lugar que ainda tem itens essenciais. Você começa a estocar seu carrinho de compras quando as notícias locais pedem a todos para evacuar. Você só tem algumas horas para sair. Mas você deixou sua cachorra em casa. Você corre contra o trânsito para chegar lá. Todo o seu bairro está completamente vazio. Você pega sua preciosa cachorra e algumas coisas importantes antes de sair. Resta apenas um pouco de tempo e você já pode começar a sentir os ventos aumentando e o oceano por perto. A notícia diz que o furacão já atingiu a Flórida. Você entra no carro, mas ele não liga. Como você estava dirigindo tão rápido, não percebeu que estava com o tanque vazio. Ainda bem que você tem aquelas latas de gasolina extras. Com meio tanque, você pode sair da cidade e buscar um lugar seguro para onde todos estão indo. Os ventos estão ficando mais fortes. Não tem como você fugir dessa tempestade. Não há ninguém à vista, já que todos saíram mais cedo. Começa a chover muito. Você pode ver algumas árvores balançando enlouquecidamente. Finalmente, encontra algo que parece um abrigo. Você chega lá e descobre que é apenas um shopping abandonado. E então, o pior acontece. Você percebe que dirigiu na direção errada todo esse tempo. Você sai do carro por um tempo para se esticar e ver qual estrada tomar. Os ventos são tão fortes que você volta para o carro, mas sua cachorra fugiu. Você não consegue encontrá-la em lugar nenhum. Você dirige por aí e chama o nome dela, mas ela não responde. Você a vê atrás de alguns arbustos latindo. Então, corre até ela e descobre que ela encontrou um abrigo subterrâneo abandonado. Os ventos agora atingiram um ponto perigoso em que não é mais possível dirigir. Você pega as suas coisas e desce. Completo, contudo, e tem até uma cama. Você pode ouvir os ventos e a chuva logo acima, mas está aconchegado com sua cachorra. No dia seguinte, você se levanta e vê que seu carro foi jogado para fora da estrada. E não há uma única árvore à vista. Mas, ei, você pode pelo menos ficar feliz por ter sobrevivido a uma das tempestades mais fortes do mundo. E não há uma das tempestades mais fortes do mundo.